Marcelo Ferreira, tio Chico, boa noite, será que a Honda Forza vem dessa vez para o Brasil? Cara Marcelo, eu esperava que essa moto chegasse agora no final do ano, não foi né? Mas assim, eu não estou chateado com a Honda não, por isso, porque eu acho que essa moto vem ano que vem A Honda tem feito umas coisas muito legais no final do ano, e eu estou achando legal em relação aos lançamentos Ano passado, 2020, a Honda no final do ano lançou 3 motos legais, uma foi a 650 a bosta, que eu não sei qual é Pouco me importa, a outra foi a ADV 150 e eu falo isso para irritar as pessoas mesmo, que eu falo que a moto é uma bosta Só para irritar o povo, porque eu ignoro A outra foi a ADV 150, excelente, e a outra maravilhosa, a Ficatuí 1100, maravilhosa Então a Honda brocou, brocou mesmo, só não brocou nos preços, porque a Honda faz os preços mais absurdos do mundo Aqui no Brasil E aí, esse ano, brocou de novo, os caras anunciaram a NC750X Que eu vou fazer ainda o REACT, tá? E a boa notícia Eu vou fazer um REACT antes E veio boa notícia, tá? Eu prometi que eu ia fazer hoje o REACT Eu não vou fazer hoje, eu vou fazer amanhã o REACT, porque eu preciso dar uma estudada, mas eu já vi que a coisa é boa E a Honda fez o que a gente pediu, fez o dever de casa Trouxe uma moto excelente, trouxe do que a gente precisava Estou muito feliz por isso, mas eu preciso estar mais preparado para poder falar da NC750 E eu prefiro fazer amanhã esse REACT Eu juro que eu não olhei nada de especificação técnica do que veio para o Brasil Só um detalhe que é o controle de torque Mas não adianta vocês me pedirem hoje minha opinião, porque hoje eu não vou falar Vou deixar para amanhã Mas assim, quero adiantar logo Ano de 2022 estaremos muito bem Quem gosta das médias altas A partir de 650 cilindradas A gente vai estar numa briga boa O mercado vai estar bom Eu não estou falando de preço, mas eu estou falando de motos De qualidade de motos aqui no Brasil Teremos excelentes motos Aí, briga boa Para quem quer fazer um upgrade E todos os players praticamente tem boas motos Praticamente todos os players Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki Então a gente... Yamaha? Não, Yamaha não Esquece Yamaha Honda... Yamaha... Picolé de Ju, não Esquece Picolé de Ju Então nós temos Honda, Suzuki, Kawasaki A própria Royal com excelentes motos aí Para a gente poder debater sobre isso Mas eu vou falar isso depois, tá bom? Amanhã eu falo da NC750 E... E... Marcelo Só complementando A Forza 350 Eu acho que eles deixaram Para anunciar Em 2022 Essa moto vem, cara Vem Vem, vem Vem sim A Honda A Honda não vai deixar de vender Uma excelente moto Scooter Eu chamo Scooter de moto E dane-se Que eu não gostar E... Ela vai trazer, cara Inclusive, na minha opinião Será a melhor Scooter do Brasil Max Scooter A melhor Max Scooter do Brasil A X-Max A X-Max 250 Que eu acho magnífica Vai perder espaço Porque Essa Forza 350 É um espetáculo É espetacular Espetacular Mas Vamos torcer Eu acho que a Honda vai trazer ano que vem Ano que vem tem Salão Duas Rodas Vai vir muita coisa legal da Honda Inclusive a Forza Vamos esperar um pouquinho mais Tá bom? A Honda Pô, a Honda tem feito Tem feito o dever de casa legal Eu falei pra vocês Que eles iam trazer A NC 750X Eu falei, cara E eles trouxeram A NC 750X Da Europa Pra cá Já com o câmbio DCT Eu já tô até adiantando as paradas Pô, legal A Honda mandou bem pra caramba Né? E trouxeram A... A... A própria É... Pô, meu Deus Essa motinha 150 aí O scooterzinha A PCX bombada Que eu acabei de falar Trouxeram essa moto Essa scooter pra cá Trouxeram A própria Africa Twin 1100 Que é uma das melhores Big Trail do mercado Tá? Uma das melhores Se não a melhor E eu tô comparando isso Até com a 1250 da BMW Tá? Porque no caso Menos é mais Só que ela não é só menos não Esse câmbio DCT é incrível Então eu acho que a Honda Tá fazendo um trabalho legal De trazer muitas motos pra cá Eu não tô falando Das motos de plástico Eu tô falando das motos É... Realmente Ou de nicho Ou de alta cilindrada Então a Honda tem feito Um trabalho legal E isso dá A oportunidade de nós Alcançarmos aqui No Brasil Motos boas Motos duráveis Que que é durável Que eu tô falando Motos que você pode ter Por 5 anos No mínimo Uma NC750X Essa nova Você pode ficar No mínimo 5 anos Do mínimo É motão, cara É moto que você não precisa Nem se preocupar Outra coisa Que eu acabei de lembrar Provavelmente também virá Ou no final do ano Que vem 2022 Ou 2023 Não sei ainda A nova CB500X Com Suspensão invertida Né? A moto bem mais Gente A CB500X Tá ficando Uma moto Espetacular Se ela já é Uma moto Uma das melhores Do mercado brasileiro Uma das mais Equilibradas O bicho Tá ficando Tá ficando Espetacular A moto E essa moto Eu acredito Que se não vier No final de 2022 Ou até mesmo No anúncio No salão Doas rodas Virá em 2023 E aí é super compreensível Que a Honda E ó Tio Chico Defendendo a Honda É super compreensível Que a Honda Demore um pouco mais Pra lançar Essa moto aqui Porque ela acabou De renovar A CB500X Ano passado Vocês sabem Que acabou De renovar Com o facelift A 2020 Então A gente vai ter Pelo menos A Honda tem aí Dois anos Pra poder trabalhar Essa CB500X 2020 Até 2022 Então é super compreensível Falando em mercado A gente não tá falando De fanservice Ou de Atender simplesmente O que o cliente quer E não é assim Né? A empresa Ela vive de lucro Ela quer Maximizar seus lucros E ela não pode Simplesmente Trazer uma moto E descontinuar Um modelo Só porque Foi lançado na Europa E agradar os brasileiros Não é bem assim Ela tem que Pelo menos Aproveitar Essa linha de montagem Que ela tem aqui Que houve investimento Pra poder trazer Essa Esse facelift aí Essa Essa atualização aí Feita em 2020 Então eu acredito Que o tempo aí Seria 2020 2021 2022 E Acredito que em 2023 Teremos essa moto Atualizada Que foi lançada Se não esse ano A nova CB500X Lá na Europa Então eu acredito Que essa moto atualizada Ela só virá A nova CB500X Né? A Espetacular Só virá em 2023 Mas isso é um É uma opinião minha Posso estar super errado E que a Honda Traga aí No ano que vem Se trouxer Eu vou ficar realmente Impressionado Com a atitude da Honda E vai ser um ponto Muito positivo Então eu Particularmente Acho que Quando se fala Em scooters E motos De média A alta Cilindrada A Honda Está mandando Muito bem Muito bem Muito bem Eu não estou falando De motores de plástico Nem Das 160 Brosta CG E variantes As variantes Da CG Não estou falando Disso Eu estou falando Das scooters O line up Bem Bem legal Claro que vai ter gente Que não vai concordar Comigo Mas o debate Está aí Você pode mandar Seu áudio Você pode mandar Sua mensagem Para discordar Mas quando se fala De scooters E motos De média E alta Cilindrada A Honda Está mandando Bem pra caramba Tanto no quesito Design Na minha opinião A NC750X Ficou Sóbria Design muito limpo Sóbrio Seguindo uma linha Já Das motos Honda Não inventou Muita arte Como a Yamaha Gosta de fazer Mas é questão de gosto A Yamaha Que a gente sabe Que é tão conservadora Quando vai pra linha MT Eles perdem a cabeça Faz um negócio Meio transformer E a Yamaha Não sabe Fazer moto transformer A Kawasaki Sabe fazer Mas a Yamaha Não sabe fazer Faz um negócio Muito Tokusatsu Desculpa aí Os fãs do Tokusatsu Mas putz A Yamaha Não sabe fazer moto Parece a moto Do Black Kamen Rider Um negócio horroroso Eu acho feia Desculpa Pessoal Tokusatsu Os fãs de Black Kamen Rider E aí quando você vai Pra Kawasaki Eles sabem fazer moto Transformer Aí Kawasaki Os caras sabem fazer E a Honda Acaba sendo A Honda E a Yamaha Deveria ser A Honda Tem feito motos Super conservadoras Com um design Muito 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 sóbrio E Assim como a nova CB500X Lançada na Europa Então assim Eu tô muito satisfeito Cara A minha visão De futuro Em relação a Honda De motos Repito Scooters E média Alta Cilindrada É a melhor Possível Honda E a Yamaha Vocês entendem Que tem gente Que é burra Eu sei Tem gente Que é burro Gente burra Eu vou usar a palavra Mesmo Não tem que ter educação Nem finesse Pra falar de gente burra Gente burra Que não vai entender Vai dizer Pô esse cara é maluco Ele fala mal Da Yamaha De uma coisa Agora tá falando bem Da Honda É claro Porque você é burro Você não entende O que eu falo Você não presta atenção Eu tô falando Igual a professora Tchali Brau Na sua mente Eu faço E eu entendo isso Você é burro Mas pras pessoas Que estão entendendo O que eu tô falando Há uma inversão De valores Quando a gente sai Da zona Das baixas cilindradas Na zona Das baixas cilindradas Que aí eu digo Até 400 cilindradas Até 300 cilindradas Porque as 400 Por exemplo Da Kawasaki Já vão pras médias Quando a gente fala De ficha técnica Quando a gente fala De baixa cilindrada Que vão até As 300 cilindradas A Yamaha É muito melhor Do que a Honda Com exceção Da Lander Em relação A algumas coisas Que a Lander Tem pontos positivos Que a XRE Não tem E a XRE Tem pontos positivos Que a Lander Não tem Mas no quesito Durabilidade A Lander É a melhor Não sei se ficou claro Mas qualquer coisa Volta É só voltar Que vocês vão ouvir De novo Mas quando a gente fala De moto De baixa cilindrada A Yamaha É muito superior A Honda Pelo quesito Durabilidade Qualidade Do motor Eu não falo De acabamento Qualidade Do motor A Yamaha É insuperável E a Honda Ela ganha Nos outros quesitos Claro que Quando a gente fala De moto De alta performance Eu sei que Há um embate Muito grande Quando a gente bota A MT-09 Que é espetacular Para uma 650 Da Honda Ou uma 1000 Da Honda Aí a briga é boa Ok Mas quando a gente fala De line-up Eu vou tentar Falar português Line-up O catálogo De motos A Honda Ela acaba tendo Um catálogo De motos Mais Mais Variado Mas em compensação A Yamaha Tem motos Boas também Como a excelente Tracer 900 Então assim Eu vou até Me corrigir A Honda e a Yamaha Quando se fala Em motos De alta Porque eu não quero Deixar os Comedores de picolé De chuchu Chateadinhos A Yamaha Também trabalha Muito bem Nas zonas De média Alta Mas ainda acho Que a Honda Está trabalhando Está trazendo Mais novidade Para cá Qual foi a última Novidade Que o picolé De chuchu Trouxe Alguém Alguém por favor Alguém Nada Não trouxe A Teneré 700 Até hoje Não veio A Tracer 700 Sabe que Nunca vem Essa josta Para cá Seriam excelentes Motos A Honda Está trazendo Está trazendo Novidade Está fazendo Facelift Nas suas motos Finalmente Trouxe A NC 750X Com o tal Controle de tração Que eles chamam De controle de torque Kawasaki Mandando bem Sempre Sempre Trazendo moto Boa Eu não preciso Nem falar Da Kawasaki Sempre está Mandando bem Então Eu vejo Eu preciso Pelo menos Falar para vocês Que a Honda Está mandando Muito bem O futuro Que eu enxergo Da Honda Em relação As motos De alta cilindrada E as motos De As scooters É o melhor possível A Yamaha Já deixa Desejar Pelo fato Não da qualidade Das motos Que tem motos Excelentes De média Alta Mas pela falta De inovação Não traz Coisa nova Não traz Nada De novo E tem moto Boa lá fora Que podia vir Para cá Mas a própria Yamaha Ela não tem Coragem É uma marca Covarde Aqui no Brasil Então eu quero Só dar esses Parabéns Para aproveitar Para fechar O ano De 2021 E dar os Parabéns A Honda Porque tem Feito um Bom trabalho Com exceção Dos motores Eu já plástico Na colab